Seja bem-vindo ao canal Mozuka, neste vídeo vou mostrar para vocês um comparativo entre esses dois fones Bluetooth o modelo Mipha X180 e o fone Mipha Mi08 eu já gravei o review completo desses dois fones, caso você queira saber mais detalhes vou deixar algumas sugestões nos cards e se você quiser comprar qualquer um desses dois modelos vou deixar o link dos dois na descrição do vídeo já chegue nesse vídeo deixando seu like, inscreva-se, ative as notificações e participe nas nossas redes sociais e no nosso grupo no WhatsApp e vamos lá, vamos ver com mais detalhes esses modelos e se você quiser comprar o fone Mipha Mi08 vou deixar o link desta página na descrição do vídeo da loja oficial Mipha no AliExpress o fone que está custando aproximadamente R$120 e o frete é grátis já se você quiser garantir o fone Mipha X180 vou deixar este link na descrição da loja oficial Mipha no AliExpress o fone que está em super ofertas custando aproximadamente R$195 o frete também é grátis vou deixar o link desses dois modelos caso você queira garantir qualquer um desses fones e vamos lá, vamos ver a diferença de cada um dos fones e a case desses dois modelos aqui a caixa de cada um deles, a caixa bastante parecida dos dois fones os dois que vieram bem protegidos, bem embalado e agora vamos ver o peso de cada um deles o modelo Mipha X180, o fone junto com a case pesa aproximadamente 46,7 gramas e só os fones pesa aproximadamente 4,4 gramas já o modelo Mipha Mi08, os fones junto com a case pesa aproximadamente 45 gramas e só os fones pesa aproximadamente 4,7 gramas olha a diferença da case desses dois modelos eu achei que os dois contam com material muito bom na case os dois que tem conector USB-C conta com os LEDs aqui na case olha como os fones ficam na case, na minha opinião os dois modelos os fones ficam muito bem protegidos dentro da case e vamos ver a diferença de cada um dos fones olha os detalhes de cada um desses modelos eu achei bom o material dos fones desses dois modelos os dois que contam com o LED aqui no fone também tem borrachinha olha a diferença de cada um desses modelos também conta com microfone touch eu achei que funciona muito bem nesses dois modelos e são essas algumas diferenças dos fones e da case desses dois modelos e sobre o Bluetooth destes dois modelos os dois conta com Bluetooth 5.0 de grande qualidade na minha opinião os dois conectaram bastante rápido no smartphone o som não ficou falhando, não ficou cortando você consegue utilizar por aproximadamente 10 metros depende bastante do ambiente se tem bastante porta ou parede na frente eu achei muito boa a qualidade do Bluetooth desses dois modelos e olha a diferença de cada um dos fones vamos ver como eles ficam no ouvido este é o fone MIFA X180 fone do lado direito e este é o fone MIFA Mi 08 fone do lado esquerdo assim que eu coloquei os fones no ouvido achei que os dois ficaram bastante fixos posso mexer que os fones não caem olha a diferença de cada um desses modelos os dois que contam com borrachinha achei que os dois abafam bastante o som principalmente o modelo Mi 08 e eu achei esses dois fones bastante confortáveis no ouvido e esta é a diferença de cada um desses modelos e sobre a bateria de cada um dos fones o modelo MIFA X180 tem um total de 40 mAh de bateria em cada fone você consegue escutar aproximadamente 4 horas de música contínua com este modelo depende do volume e a case conta com um total de 500 mAh de bateria já o modelo MIFA Mi 08 também tem um total de 40 mAh de bateria em cada fone você consegue escutar aproximadamente 6 horas de música contínua com este modelo achei muito boa a autonomia da bateria deste fone a duração da bateria deste modelo e a case tem um total de 450 mAh de bateria esta é a diferença e a bateria desses dois modelos e agora este som que você está escutando aí são dos fones MIFA X180 estou com os dois fones aqui no ouvido e estou tentando mostrar para vocês um pouco a qualidade do microfone deste modelo e agora este som que você está escutando aí são dos fones MIFA Mi 08 estou com os dois fones aqui no ouvido e estou tentando mostrar para vocês um pouco a qualidade do microfone deste modelo E sobre a qualidade de som de cada um desses fones, o modelo Mipha X180 tem um som bastante alto, potente, com bons agudos e com bons graves. Achei boa a qualidade de som deste modelo, já o fone Mipha Mi 08 também tem um som bastante alto, com bons agudos e com bons graves. Achei os dois fones com uma boa qualidade de som, achei que o modelo Mi 08 tem um pouco mais de grave em comparação com o modelo X180, mas achei os dois com uma boa qualidade de som, um som bastante alto e mesmo quando você deixa no volume máximo, o som não fica distorcido. Agora eu vou tentar mostrar um pouco para vocês a qualidade de som e o tempo de delay desses fones. Agora eu vou mostrar para vocês o teste de delay aqui no PUBG com o modo game desativado. Agora eu vou mostrar para vocês o teste de delay aqui no PUBG com o modo game ativado. E agora eu vou mostrar para vocês o teste de delay em um vídeo no YouTube com o modo game desativado. Neste vídeo eu quero mostrar para vocês este fone, o fone Mipha X19, primeiro fone da marca que eu vou testar aqui no canal. Agora eu vou mostrar para vocês o teste de delay com o modo game ativado. E agora eu vou mostrar para vocês o unboxing e o review completo deste fone. Já chega neste vídeo deixando aquele... Abri o PUBG e agora o teste de delay em games. Agora o teste de delay em um vídeo no YouTube. E olha o que chegou aqui, mais um fone da Lenovo, este que é o modelo Lenovo XT80. Vou mostrar o unboxing e o review completo deste modelo. Já chega neste vídeo deixando seu like, inscreva-se, ative as notificações. E aí, o que você achou desses dois modelos? Eu achei o modelo Mipha X180 com design bastante bonito nos fones, eu achei que ele fica bem protegido dentro da case, conta com uma boa qualidade de som, tem um modo de baixa latência, um fone de grande qualidade na minha opinião. Já o modelo Mipha Mi08, também achei que conta com uma boa qualidade de som, fones também ficam bem protegidos dentro da case, tem também uma bateria muito boa. Comenta aí o que você achou de cada um desses fones. E se você quiser comprar qualquer um desses dois modelos, eu vou deixar o link dos dois na descrição do vídeo. É esta a diferença de cada um dos fones, o comparativo entre esses modelos. Se você tem alguma dica, alguma sugestão, outro fone Bluetooth que você quer ver o review completo, é só deixar nos comentários. E é este o comparativo entre o fone Mipha X180 e o fone Mipha Mi08.